Oi gente! Deixa eu contar pra vocês sobre os protagonistas da semana? Vamos lá! Vão ser três no total, tá? Vou começar pelo Hitmaker. No Estrela da Casa, o jogo começa toda quarta-feira. É nesse dia que os participantes escolhem uma música do repertório pra trabalhar naquela semana. Lá no confinamento, eles podem gravar mensagens, fazer campanha pro single bombar, dancinha, o que eles quiserem. No domingo, eu entro na casa pra contar quem foi o Hitmaker da semana. Ou seja, quem teve o single mais ouvido. O Hitmaker não fica imune, mas ganha o mimo dos fãs, o direito de se apresentar ao vivo no festival na terça. É uma coisa maravilhosa, vocês que vão escolher, hein? Agora eu vou falar pra vocês sobre a Estrela da Semana. Às quintas, nossos competidores vão receber a visita de especialistas em diversos temas ligados à música. Esses especialistas vão dar um workshop e vão lançar um desafio que os participantes vão precisar cumprir em grupos. O grupo que venceu o desafio vai disputar a prova da estrela. Aí é ao vivo, cada um por si. Quem ganhar a prova é a Estrela da Semana. Assim como o Hitmaker, a Estrela da Semana também vai cantar ao vivo no festival pro Brasil inteiro. Tá pensando que é só isso? Ainda fica imune e indica duas pessoas pra batalha, com risco de ser eliminado. Mas calma que uma delas ainda pode se salvar. E pra fechar o nosso trio de protagonistas, a gente tem o dono do palco. Todo sábado, a gente tem uma prova de reality raiz. Daquela que a gente gosta. Quem vencer, fica imune. Também canta no festival e indica mais uma pessoa pra batalha. Mas falei muito de batalha, né? Batalha, batalha, batalha. O que será batalha? Não vou contar agora não. Esse é o assunto pro próximo vídeo. Beijo. Pro que eu entendi ali, vai ter provas. Provas mesmo, que nem tem no Big Brother, na Fazenda. Vai ter imunidade, vai ter dono, tipo, o dono do palco, né? Que é tipo um líder. Vai ser bem, vai ser legal, vai ser legal. E musical ainda. Olha, interessante, hein? Interessante esse reality, hein? Vamos focar aí, gente. Vamos focar aí que vai ser esse aí que a gente vai falar até começar a Fazenda. Gostei, 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 gostei.